Beijo, então tá? Ok, Dan. Beijo, vejo você amanhã. Então, a gente pode usar kisses and hugs em inglês. Kisses, beijos, hugs, abraços. Pode, como a gente diz, depende muito da região, depende muito de com quem você está falando, mas não é uma coisa comum como nós usamos. Ok, a gente se vê amanhã. Beijo, beijo, tchau, abraço. Então, hugs, kisses, não são o que a gente vai usar. Em inglês, você pode usar quando você for muito próximo da pessoa e você tem esse hábito de falar isso aí, tudo bem. Mas, de uma forma geral, qual seria a despedida que é segura e que você não precisa pensar para quem você está dizendo isso e você não precisa pensar como vai ser, isso vai ser interpretado. Então, a despedida que é segura, que vocês podem usar sempre, é o take care. Take care, a gente pode traduzir como cuide-se. Take care. Então, vai dizer tchau para alguém, né? See you tomorrow, take care. Bye, bye, take care. Take care, see you tomorrow. Que é o nosso beijo, te vejo amanhã. Beijo, tchau, um abraço. Tá? Então, vamos trocar isso, essa ideia de beijo e abraço que nós temos de despedida por take care. Take care, see you tomorrow, take care. Bye, bye, take care. Take care, good night. Ok? Take care. Seguro, pode usar sempre, que nunca vai dar errado. Então, você vai deixar uma despedida para alguém, ao invés de dizer beijos, tchau, você vai dizer take care. Goodbye, take care. Então, vamos acostumar com essa ideia. Goodbye, take care.